A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Este mês de fevereiro, a segurança esteve em destaque com a celebração do Dia da Internet Mais Segura e do Dia do 112, a 11 de fevereiro. Por ocasião do Dia da Internet Mais Segura, uma efeméride assinalada a nível internacional, a Comissão Europeia salientou a necessidade de aumentar a sensibilização e agir sobre questões relativas à segurança em linha, especialmente em relação às crianças e aos jovens. No âmbito das comemorações do Dia do Número de Emergência Europeu, 112, destaque para ao facto que, apesar do Brexit, o Número de Emergência Europeu, 112, continuará a ser utilizado no Reino Unido. Desde 1991, graças à legislação da União Europeia, as pessoas em perigo podem telefonar gratuitamente para o Número de Emergência, 112, a partir de qualquer ponto da União Europeia. Graças à Lei Europeia da Acessibilidade, o 112 pode ainda ser contactado através de um texto interativo, de um chat ou de uma videoconferência. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.